O que o diabo está acontecendo? Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Um pique? O que está aqui? Eu vou abrir aqui, tá? Tá. Eu vou para norte. Eu tenho certeza que eu vou segurar essa sisse dentro do metal, velho. Tenho absoluta certeza que eu vou estar aqui na frente e ela nem saiu ainda. Cara, que filha da puta! Ela vomitou no metal, velho. Antes de abrir. Aham? Aham, ela vomitou e está querendo sair pela lateral. Ela não é boba, não. Ela vai sair pela lateral do metal. Só que eu não sou imbecil. Eu vou passar aqui também de novo. Eu passo no veneno dela, não tem problema. Ela acha que eu me preocupo com isso aqui. Ela está muito enganada. Tá, eu vou subir. Aham. Meu Deus, vai dar merda. Sério? Está os três aqui comigo no abatedouro. Nossa, tá. Eu vou para a lateral. Eu vou para o gen, então. Ah! Nossa, a sisse tinha trancado a porta e fodeu eles, velho. Me enxerguei no base, não tomei o hit de nenhum. Não tomei o hit de nenhum. Ok. Isso pode ser doloroso. Eu vou para o gen. Beber... Eu vou para o gen. Ah, é o cara de novo, velho. Ah, não tem nada... Não tem nada que eu posso usar. Ah, não tem nada. Eu vou usar isso. O que é isso? Não tem nada. Isso é bom. Isso é bom. Ah, não tem nada. Estudei o bobinho aqui na porta, ele veio querer fechar a válvula. Agora eu tranco na cara dele aqui. E agora ele é obrigado a... Eu vou trocar isso aqui por um osso. Não tem nada. Nossa, tá os três aqui na válvula, velho. Meu Deus, velho. A Rubinha veio atrás de mim. O que é metal? Foda-se. O que é isso? A porta está a abrir, eu acho. O que é isso? É o russo aí falando. Eu vou lá no metal também. Abriu a válvula, mas tá muita gente ali. Eu não vou arriscar. Eu vou de metal. Eu vou de metal. Engraçado. Oi? Ah, tu tá aqui também. Ok. Tu tem 2 boxes? Tem. Eu vou dar o poder aqui. Eu nem preciso. Eu tenho que encontrar ajuda. Quanto mais você esclareceu? Ah, o outro cara foi da válvula. Você pode ir para a bateria da porta do metal se quiser. É tudo claro aqui. Ok, eu vou para a bateria. Ok, eu vou para a bateria. Oh, porra. Vamos lá. Eu não quero mais brincar, não. Ah, apareceu alguém aí. Sissi, Sissi está aqui, bro. Ela está indo para a bateria agora. Ah, não. Ok, você está aqui. Fala. Que burro. Ah, não quer dizer, vai morrer. Fala. Fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Sim, vamos ser pagos, ô Carlos, infelizmente. Tchau, tchau! Eu não gosto disso! Alguém me ajuda! Caralho, acho que o Bubba vai subir, velho O Bubba subiu Loco mano Eu já abri o Ladder Face Lair Nem tentou, né, velho Abri o Storage Ah, é tão maluco que fecharam essa porta Abriram uma cozinha ali também Alguém me ajuda Isso é bom? Isso é bom Não! Estou nou Bubba E eu tenho que mirar pra mim Estou nou bar Ele tá aqui em cima comigo Ah, eu tô abrindo a lateral aqui Vai demorar dois anos Ele tem security pins no 3 O Uba tá em cima? Tá em cima Abri o Fuse, só falta o Fuse aqui Tenta achar o Fuse Se pá, vou conseguir abrir a lateral aqui Nenhum deles vem Ok, abri a lateral Achei o Fuse O que? Eu acho que está claro Eu acho que está claro Tá certo Eu só vou tentar ajudar os brothers aqui na rua Pronto Achei vai tentar desligar Eu chuto o gen, boto o válvula Faço o caralho a 4 Achei o Luginha tá puta aqui, irmão Você que chutou o gen? Não, eu vou meter uma corrida com o Buba Foda-se, eu sou louco Vamos ver se é Pika Cara, pior que ele é bem Nuba E não tem scout O único problema aqui vai ser Espirando Tem que gastar a estamina Meu Deus, Buba Que faz, irmão Cansadíssimo, velho Cansadíssimo, Buba Meu Deus, cara Cansado demais, velho Cansadíssimo Jesus, amado Muito cansado Nossa, eu vou de próximo já, velho Meu Deus do céu Olha essa cone, cara Esse é o cara que não queria atirar a cone no lobby Deus o livre pra guerra com essa cone Cara, mancho, tem mais famoso que eu na minha própria live, velho Eu não tô gostando disso, velho Quer fazer live no meu lugar e eu fico só no fundo? O famoso é você, cara Tá louco O que eu tô aqui? E eu tô velho, viu, mano? Tá foda Estamos todos velhos E agora? E agora? Será que eu pulei o pallet ou não pulei o pallet? Não pulei o pallet Mas a serra dele esquentou Esquentou, né? Uhum Cadê o bubinha? Ele tá lá atrás Vou abrir aí Eu sei Eu vou te matar a atenção dele, cara Ah, não, é a cone Desculpa Eu tô tão acostumado a ver uma cone e achar que é tu, velho Tô da hora, velho E subiu? Subiu, subiu Eu vou correr com a fascícia aqui Enquanto você faz alguma parada aí Vai, CC, dá a voltinha Vai, vai, quebra o pallet Aí, CC Bobona, viu, caralho? Toma esse sneak attack Pra você ficar esperto Será que ela me viu? Será que ela me viu? Ah, ela não vai vir pra cá, né? Ela vai na válvula ali O cara acabou de ligar a válvula Vai, liga, 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 liga Liga a porra da válvula, caralho Foda-se Tô abrindo o container Ela só botou a válvula Não ligou, velho Que agonia Que isso, porra Abriu o container Aham Só que o bobinho vem atrás Ah, ele vem Ele vem putaço atrás de mim Vou só pular direto aqui Tô nem vendo Peguei o fio, zéquer Tá Abri a válvula Abri o container E pulei no base Eu não posso usar isso? Eu não consigo ver isso Continua me explotando, hein, trouxa Vou fazer fuse, relax Pode ficar me explotando Foda-se Deixa eu ver o fio, zéquer Ok Isso pode ser fio, zéquer Tá, eu vou fazer, tá? Uhum Eu ia ligar a válvula, eles ligaram bem na hora Eu ia ligar a válvula, eles ligaram bem na hora Tá, eu vou fazer, tá? A válvula tá onde? Tá do lado da casa Tô aqui no base, já eu escapo Tu escapa? Talvez eu fio pelo... pela válvula Tá Tio vira lá e... 3, 6a de agado 13 minutos Ah, o cara fechou insta, sério? É fada Ah Olha que imundo, véi A Connie vai abrir Vai, Connie Ó, ela vai fechar de novo, se liga, se liga, se liga Tá vendo? Ó Deixa eu ver a tua tela Meu Deus Que velho, velho Nossa, que des... Tá, você fugiu por onde? Eu fugi pelo base, que tu abriu O container já tá aberto Se tu pegar uma toolbox, tu faz a porta lá Ligaram de novo a válvula Vou se faquear, se vagabundo Olha aí, mano Que nojo, né, velho Ela brigando com outra, né? Vai de novo Vai, vem, 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 vem Vem! Lá vem o Bubba junto com ela Toma, piranha Buga aí Buga agora Vai quitar, quer ver? Vai quitar ainda essa vida E você? Era isso Ah, chegou Era isso Bora Mas eu não tinha escolha Vamos lá Eu tenho que procurar ajuda Zou, 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 zou Eu sei que só falo inglês Nice skill, CC Ah, ele quitou É, é Esse game ia tá ali É, maluco Era a Xbox ainda, mano Como é que ele fez? Ah, controle, né, velho Aperta os dois botãozinhos ali E corre pro abraço Você viu que ele fechou rápido? Sim, é, mas dá 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 É, mas dá